Olá galera, beleza? Fazer o fechamento aqui, o último da semana, dia 14 de abril Vamos começar aqui com o gráfico do dólar, tá galera? Gráfico do dólar, 5 minutos aí O dólar hoje, pessoal, que também não fechou pequeno no diário muito agradável não, tá? Eu até achei que vinha um repique melhor nele, mas Os caras realmente judia do nosso mercado, né cara? É algo impressionante A capacidade de detonar em um gráfico, né? O que a gente pode conseguir mostrar assim de defesa no dólar, galera É esse suporte aqui, ó, bem definido, né? Só que o mercado abriu, ó Com expectativa do quê? De rompimento, né? De rompimento autista Olha o que vai acontecer O mercado abre, frustra a máxima Devolve o movimento Tá? Aqui a gente percebe Que teve uma frustração de máxima O mercado devolve o movimento E vai entrar um candle absurdo Isso aqui eu acho que é notícia, cara Né? Acho que é candle de notícia Pra quem é agressivo e vai pegar no ato, galera Beleza, né? Só que assim, é bem agressivo O candle que a gente coloca em destaque aí pra vocês É esse candlezinho aqui, ó Essa vela de ignição, ó Foi a que melhor chamou atenção no pregão Tá? Foi a melhor que chamou atenção aqui Por quê? Porque esse pullback dela Né? Ancorou aí Em várias médias móveis Duzentos, nove, vinte Vinham a ver o app ascendente Mostrando uma recuperação dos comprados Né? Então faz o que, galera? O mercado simplesmente Quando chega nessa máxima aqui, ó Opa! Estamos rompendo essa máxima Vamos dominar o cenário Estão vendo que eles rompem a máxima Com um candle Forte, galera Discrepante Sinal do quê? Pressão de compra Com o pimento de topo Com convicção Né? Dentro dessas características, ó O mercado vai embora Eu até comentei sobre o movimento medido Que o mercado fez aqui com o pessoal lá na sala, ó Que foi essa pernada Essa correção E essa outra pernada Esse aqui é um movimento medido, tá? Eu até vou postar um materialzinho pra vocês na segunda-feira Por fibo, galera A gente tinha o quê? Poderia pegar desse fundo E jogar lá no topo Beleza, o primeiro alvo buscou Só que qual que é o problema, galera? Como é que eu vou segurar um trade buscando o segundo e o terceiro alvo? Se é uma volta em V ampla O ideal aqui, nessas condições É você pegar aqui, ó Dessa regiãozinha de briga, micro, ó Vai cravar, quer ver, ó Ó lá, ó É o que eu recomendo pra vocês, né? Ah, mas vai ser muito conservador Não sei o quê Galera, vão por mim É melhor vocês pegarem alvo dessas estruturas menores, ó Desses espelhamentos menores Do que abusar da paciência do mercado E exigir mais do que ele pode oferecer Né? Então, pegando aí desse movimento mais conservador A probabilidade de pegar um alvo aí é melhor Porque nesse processo de pullback que o mercado faz aqui, ó Na 9 com a 20 Na 9, a 20 próxima Davam a entrada Elas estavam próximas, tá? Elas estavam próximas, sim, gerando condições Aí vai entrar o quê? Mol Posso colocar um fibonacci? Pode Pode pegar um fibo dessa mínima No dia de hoje E jogar com essa máxima aqui Aí você vai ver que o mercado tá entre 50 e 61.8 Beleza Né? Até aqui tudo bem Aí você começa a olhar O quê? Começa a observar o quê, galera? Como é que tá a formação desse topo? Olha esse topo como começa a quebrar os rompimentos, ó Tão vendo que ele começa a arredondar, ó Feito esse tipo de cenário é reversão Né? A questão não é você Você vai perceber o cenário O ponto principal depois vai ser o quê? O ponto de entrada, né? E aí? O ideal é você pegar Com, pelo menos, o mercado deixe sombra Superiores, né? Pra o teu stop não ficar tão exposto Tanto que o mercado reverte o movimento aqui E olha como ele vai deixar uma entradinha aqui, ó Aí vai ficar a seu critério Quer ir contra essa 200 que tá flat? Cenário de indefinição? Né? Tem essa questão Agora, olha que entradinha clássica aqui, ó Que gatilhozinho bonito Mas já era final do pregão Numa sexta-feira, né? Mas, chegou aí A entregar o movimento Né? Eu, como eu falei pra vocês, pessoal Tô realizando as análises e tudo mais Mas eu não tô operando o dólar esse ano, tá? Porque Essas Essas oscilações que ele tá fazendo Isso aqui, cara Muito Pra quem opera pesado Isso aqui é muito perigoso, tá? É muito perigoso O cara vai segurar um trade de pullback desse Né? Pra tentar conduzir Pegar movimentos maiores Dado o tamanho da mão E o negócio reverte inteiro, ó Devolver o movimento, né? O índice também não teve lá essas maravilhas não, tá, pessoal? É... Mercadinho hoje, chatinho, tá? Teve, na verdade O problema do mercado brasileiro é esse, né, galera? O problema do mercado brasileiro Apesar dessa semana ter sido Boa, né? Até aí Pelo menos Quarta O problema do mercado é que Se ele entrega dois movimentos bons Né? Que nem ele fez essa pernada aqui De mais de dois mil pontos E já devolveu ela aqui, ó Com quase Mais de mil e quinhentos Isso aqui já é um sinal pra você ficar fora, tá? Então, o que que acontece? Vamos por partes, tá? Range Concorda? Isso é um range, né, galera? O que o mercado vai fazer? Vai abrir Dentro desse range, ó Tá? O mercado vai abrir dentro desse range Vai comprar aqui, pessoal? Vai comprar aqui? Não tem condições, né? Você comprar aqui Contra duzentos ali na tua cara Dentro do range Situação complicada Aí a gente tem o quê? Esse candlezinho aqui, ó Vou até pintar ele de outra cor Essa vela aqui, ó Das nove e quinze da manhã Opa! Sinal que já estão agredindo os comprados Aí veio este candle aqui Das nove e meia da manhã Só que este candle, galera Antes de ficar negativo O que ele veio fazer? Ele ficou positivo Ele deu uma porrada lá pra cima Voltou Nessa volta dele O que que vai acontecer? Ele vai deixar um gatilho nos dois minutos, ó Foi aí que eu realizei uma venda Antes das dez da manhã Coisa que não é muito comum Dentro do meu modelo operacional, tá? Eu não gosto Porque o mercado fica muito aleatório Mas como teve essa questão de notícia aí Eu falei Cara Quer saber? Não vou esperar E aí Né? Vai abrir, mó O Ibovespa O que que você vai fazer? Vai segurar o mercado? Segurei, galera Segurei E deu pra pegar aí Um movimento Eu saí aqui embaixo, ó Tá? Eu saí aqui embaixo Ainda ele chegou a romper essa mínima E mandou mais um pouco Mas tá bom Foi o movimento que salvou o dia pra mim Porque depois eu tomei um stop na venda aqui Fui tentar comprar Abortei a compra Então o mercado de tarde ficou uma porcaria, tá galera? Por Fibonacci Já vou explicar pra vocês detalhadamente ali Tá? Por Fibonacci O que que a gente tem? Vocês poderiam trabalhar da seguinte situação Pega com esse topo Joga com esse fundo Correto? Eu vou trabalhar com o Fibo tradicional Então vendo como o mercado rompeu E tá fazendo um processo de pullback aqui, ó Rompeu o fundo E tem o pullback Pós-rompimento Pelos 2 minutos Você consegue enxergar aqui Um pullback de pré-rompimento Ok? Tranquilo, né? O mercado rompeu Primeiro alvo Olha lá Joguei o 61.8 Pro fundo principal Eu tô trabalhando sobre essa região, ó Eu quero espelhar essa região para baixo O mercado vai romper Eu vou jogar os 50%, ó Estão vendo? E cada vez, galera Que ele romper um alvo meu Eu vou arrastando o Fibonacci, ó E... Olha lá, ó Pegou aqui, né? Exatamente o ponto onde eu saí E depois que o mercado For entregar mais um movimento lá Ok? Deixa eu só colocar no 15 minutos No 15 existe uma média subindo aqui Tá? Eu não sei que gra... Ah, não, beleza Não tinha, não Eu tava confundindo Não sei se era 10 Não Vamos voltar pro 5 O pessoal ficou tentando Caçar Fibonacci aqui nessa região, galera Mas, ó Vou colocar até no 15 minutos Pra diminuir o ruído Pra gente poder trabalhar melhor Essa situação Aqui a gente tem O quê? Dois pregões, né? Essa alta É a continuação da alta Do movimento Se eu pegar um fibo dessa massa E jogar lá pra essa mínima Que é do dia 11 Acho que segunda-feira, né? Eu vou estar trabalhando Em cima de 61 50% Pode trabalhar com esse movimento Com esse tipo de retração Até... Só que olha só Como você teria outros pontos também, ó Ah, poderia colocar aqui embaixo Poderia colocar do movimento aqui Tá vendo, ó? Que aqui não é um pivôzão? Isso aqui é um pivôzão, ó E ele vai dar sequência, ó Bem como Eu poderia também E jogar esse movimento Aqui embaixo, ó Ou seja Retração é que não faltou Aí pra esse movimento, tá? Aí fica no critério de cada um Eu não consegui pegar essa volta Né? Na verdade eu tenho Uma enorme dificuldade, tá pessoal? Em pegar um ponto Do movimento desse aqui E depois já partir Pra posição contrária, né? Porque eu tenho muito receio Do mercado brasileiro Em... Em ele travar Né? E eu ficar preso na operação E é isso que eu não quero, tá? Mercado americano, galera O mercado americano tá bem Foi uma semana bem bronca pra ele, tá? Uma semana bem complicadinha Né? Eu cheguei a bater cabeça No bicho hoje, viu? Porque assim, ó Ele tava lateral? Tava brigando? Tava Fez um processo Que a gente chama de Divergência aqui, ó Tá? Aqui tem uma divergência Pra quem o... Pra quem utiliza oscilador Vai enxergar uma divergência aqui E este aqui Eu chamo atenção, ó Né? Porque vai entrar Uma pressão compradora E aí Vem a abertura do Dow Jones, cara Né? Vem a abertura do Dow Jones E simplesmente Pancada, ó 130 pontos pra cima 130 pontos pra cima É movimento pra caramba, né, galera? E ele vai devolver isso aqui Com uma enorme barra de força, ó Brau Né? Aí eu tentei pegar uma compra Nessa região E não fui bem sucedido Com os movimentos aqui, não Aí eu consegui virar, né? Pra venda aí do movimento Deu pra pegar aqui embaixo E aí na reta final Eu peguei aqui de novo, ó Eu já nem tava na sala Eu tinha desligado a sala Acho que tinha caído o sinal E saí na 200 Deu pra recuperar? Deu pra recuperar Só que assim Tem hora que a gente é teimoso Por conta própria, né? A gente é teimoso Por natureza, né? Porque assim Movimento Não tinha aí E contra essa volta em V Aqui foi burrice minha, tá? Foi teimosia minha No diário, galera O que eu quero mostrar pra vocês É aqui, ó Por que que eu teimei tanto na compra? Porque na minha concepção O mercado vai acionar a bandeira de alta, né? Tão vendo, ó Com A troca de polaridade Tá aqui, ó Ou seja Esse mercado tem tudo Pra subir na segunda-feira Né? O O índice Nasdaq Tem tudo pra subir na segunda-feira E entregar um bom movimento Ele tentou romper hoje Mas ele não teve força Talvez os caras seguraram, né? Pra semana aí Mas assim O movimento Tá bem alinhado pra rompimento Olha essas médias móveis, cara Então assim Vamos ver o que vai acontecer aí Mas se romper Promete entregar uma barra forte, hein? Beleza? É isso aí, então, galera Um bom final de semana a todos E até a próxima Tchau 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 Tchau